Na último episódio de Pokémon Brilhante Diamond, Nosso Rai mostrou que o tráfico de Shine está rendendo, conseguindo um Snoover formoso e um Dratiri com um nome maravilhoso. Ai, que fofo, pena que é roubar. Ele não é roubado, cara, para! Logo depois de seus atos criminosos de roubar Pokémon Brilhante, continuou seguindo o Grant adiante. Por ser um agricultor de Farmville, ser um treinador viril, afastou os Psydex da Rota 210 no soco, enxotando eles de forma mais cruel que narrador sem almoço, a coitada da Cíntia tentou impedi-lo, mas ele roubou a amuleta da Vodela e saiu de fininho. É a missão, véi, cala a boca! Após entrar na floresta do Snoop Dogg e dilatar sua pupila, Nosso Rai chegou à cidade de Celeste, que é uma pequena vila. E lá, ameaçou a cidade com explosivos, alguém prende esse meliante na Nico e... Para! Não! Agora na nova cidade! E pronto para mais aventuras. Nosso Rai é Brasguiço, não é do Pokémon! Fala galera! Pois bem, hoje trazendo para vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Brilliant Diamond. E no último episódio terminamos aqui em Celeste, que pronto para parar o cara da bomba, assim, tem uma bomba aqui no centro da cidade. Mó loucura acontecendo. E hoje, além dessa loucura, está começando nossa live em eti.live. Não esquece de comparecer, o link vai estar aí fixado nos comentários. E também na descrição, onde eu espero finalmente pegar o nosso Booth e o Shine. Se não vier hoje, eu vou ficar morrendo de tristeza, porque, mano, eu acho que esse aqui é The Last Chance, mano. Porque se eu não conseguir pegar ele agora, eu preciso colocar um Pokémon novo no time, senão a XP vai ficar muito para trás. Embora a gente possa pegar o Lucky Egg depois do ginásio, que a gente vai enfrentar nesse ginásio aqui. Nesse vídeo, aliás. Que é o da Fantina, né? Então depois a gente consegue o Lucky Egg, tanto no Underground quanto fora dele também, né? E eu acho que vai ter mais utilidade, porque a gente libera a área da Chance. Então vamos ver se eu vou ou não dar mais uma chance para Roserade e Shine, ou a gente vai de Roserade sem ser Shine mesmo. E vamos ver no que que rola. Enfim, não esquece de assistir o ponto live para você verificar todas essas loucuras. Então, como eu falei no último episódio, falamos com a avó da Cintia, que ela estava aqui, e ela comentou que tinha um cara aqui gritando com as bombas muito louca. E eu tinha comentado que ficava aqui, ó, a entrada antigamente, e o negócio ficava mais para a esquerda, mas vocês falaram que não ficava. Aí eu fui verificar e realmente não ficava mesmo, tá, né? Eu é que sou louco. Não sei porquê, raios que eu comparei, e achei diferente na minha cabeça. Mas aqui a gente tem diágua e pau que é desenhado na parede, só que, sei lá, com mais vértebra, porque os dois estão meio esquisitos. E se a gente falar com esse Chibakuri aqui, ele vai dizer basicamente que essa vila é inútil e ela não precisa existir, portanto ele vai explodir tudo, porque, sim. E aí ele fala que se a gente ficar no caminho, ele vai batalhar com a gente, se você disser que sim, a gente batalhar com ele, e é isso. Depois que a gente vencer esse Chibakuri aqui, que vai ser mais fácil que roubar a Shine de inscrito, quer dizer, que eu não falei nada, vai ser extremamente fácil, depois de vencer, a avó da Cíntia vai aparecer para agradecer e pegar o amuleto que a Cíntia mandou para ela, né? Esse amuleto, na verdade, ele faz parte da história do jogo, por isso que eu comentei com vocês sobre a lore, né? Esse amuleto, ele basicamente tem símbolos desenhados de uma criatura antiga que ficou e ensinou, e que meio que foi considerada um deus na época, basicamente. Então, depois da batalha, a gente comenta mais a respeito, porque eu não... É que não tem como fugir do spoiler agora, tá ligado? Até porque também é quarta geração, um monte de vocês já zeraram, tá ligado? Eu sempre levo em consideração as pessoas que não jogaram o jogo, mas é difícil, né, mano? É quarta geração, faz muito tempo, tá ligado? Provavelmente muita gente viu, tá ligado? Mas tem que principalmente considerar que novas pessoas cresceram, agora tu dando chance para a franquia, na época eu não tinha idade, às vezes na época eu não era nem nascido, porque a quarta geração é antiga, né? Ok, conseguimos vencer o Jungkook do SBT, e conseguimos então a cena com a avó da Cynthia, né? Então a gente vai entregar o amuleto para ela, ela vai dizer que é uma homenagem, é uma criatura que fundou o Sinô, e pede para a gente olhar as ruínas da cidade, né? Nas ruínas da cidade, a gente vai ter três criaturas pintadas na parede, com uma esfera brilhando dentro delas, né? Tipo, entre elas, né? Elas formam tipo um triângulo. Entregamos o Old Charm, né? Que é o amuleto antigo. E aqui no caso é uma referência aos... Nossa, que close que está, velho. Que pertinho que ficou essa caverna. Olha, está arrumadinha até, esculpidinha no jeito. Aqui a gente tem as criaturas aqui. Isso aqui eu acredito que seria extremamente elaborado, tanto essa caverna aqui... Inclusive, gente, quando você batalha com os treinadores que eu usei o poder de edição no último episódio, eles mostram a montanha de fundo que aparece no trailer de Legend of Arceus. Eu não sei se é exatamente a mesma montanha, porque afinal, muito tempo passou, né? E a forma rochosa do planeta muda muito. Mas se for, é interessante, saca? Tipo, até pelo roadmap que a Game Freak lançou, isso é bem interessante, né? Pegamos o TM95S, que seria o nosso Surf. Que a gente consegue o Surf aqui, né? Basicamente, ela fala dessas três criaturas e que se entende é que existia um Pokémon poderoso que foi considerado um deus nessa época. Mas ele foi se perdendo e três Pokémons poderosos ficaram contra ele. E a pintura é isso, né? É tipo, o deus no meio simbolizado pela luz e os três ao redor. E aqui, como eu falei, a gente pega o Surf e a gente vai saindo. É engraçado que ela cita essas coisas aqui, mas na Lorde Pokémon não é exatamente isso que acontece, tá ligado? Eu achei que eles iam mudar nesse jogo, mas aparentemente não mudaram. Então, o Cyrus vai aparecer de novo pela primeira vez. Esse fia da mãe vai se apresentar e vai dizer qual é o nome dele. E ele disse que já viu a gente antes no Monte Coronete. e que se a gente souber algo sobre o poder misterioso dos lendários daqui é pra falar pra ele porque só assim ele pode criar um mundo sem conflitos e blá, blá, blá. Aquela coisa lunática que ele tem. Esse close que deram agora e esse zoom out atrapalhou muito na animação do Cyrus indo embora. Como eu falei, tem algumas coisas nesse jogo que parece que que os caras eles tentaram mudar do original tipo, dar um close aqui dar um close ali mas fica meio brusco, saca? Porque o jogo ele é rápido e ele não tinha isso na sua versão original. Então, soa meio artificial demais, saca? É, agora a gente deveria passar aqui pelo lado B do Monte Coronete que fica aqui na nossa esquerda. Inclusive, eu já vim aqui batalhei com os caras deixei tudo aberto aqui pra gente poder passar. Mas, pelo que eu sei aqui no Monte Coronete a gente vai ter só um ataque pra poder pegar. São dois, na verdade um aqui na rota 211 com aquela treinadora de cabelo verde ali que eu já peguei que é o Harden e a gente tem lá dentro também um ataque pra poder pegar. Mas eu não vou fazer porque aí tem muita rota com Strange e tudo mais e como vocês sabem a gente tem que ir pra Heart Home, né? Então, como a gente tem que ir pra Heart Home eu vou usar o Fly e a gente vai pra Heart Home que é muito mais fácil fazer isso aqui. Pra quem um dia ficar perdido nos últimos jogos da franquia é só você sempre viajar pra onde tá a bandeirinha, tá? O jogo sempre deixa uma bandeirinha pra você pra saber onde é a sua próxima missão, né? Antigamente ela não tinha mas o XY em diante você tinha um ícone no cenário que identificava qual era o seu objetivo, né? Até porque os mapas começaram a ficar muito grandes e isso poderia atrapalhar muito, né? Deixar a galera meio perdida, né? E o jogo também não está em todos os idiomas, né? Como nós bem sabemos. Vamos entrar aqui e... Deixa eu tirar o pocket da tela. Vamos curar o Luxray... Ah, eu esqueci de falar pra vocês, mano! Eu mudei o nome deles. Eu fui lá no Emirated que fica lá em... Em Eterna? Eu acho que é Eterna que eu mudei foi ontem. Eu acho que é em Eterna City que ele fica. Então dá uma bizoiadinha lá e procura no prédio que tá do lado da Pokemart e nós mudamos o nome dos Pokémons. O Luxray tinha muitos nomes, tá? Mas um deles era o Alex de Madagascar por causa da Recruta. Então o Alex tá aqui. Eu gostei do nome. Alex é legal. Ele é amarelinho também. Tem preto também, mas... Vocês entenderam, né? Ele tem amarelinho também. E aqui o Medi-Chan ficou Jack-Chan. Não é Medi-Chan ainda, é Medi-Tite, né? Mas vai virar o... Jack Medi-Chan, basicamente. Vocês quiseram que eu colocasse Jack no nome dele porque ele vai ficar azul na forma evoluída, né? Como o Shine. E é a roupa que o Jack utilizava no desenho animado e foi muito bem lembrado por vossas senhorias. E fica curioso aí o fato. Então agora a gente vai seguir pro ginásio de Heart Home. Esse ginásio aqui eu acho que ele vai ser o nosso primeiro grande desafio como treinador, tá? Porque a gente não tá num nível muito elevado comparado a esse ginásio. Aqui nós vamos enfrentar Drifling, Gengar e Mismedius. A gente tem algumas opções aqui pra poder... Eu vou até entrar no ginásio já. A gente tem algumas opções, mas eu acho que o Alex vai ser o que a gente vai mais utilizar porque ele tem ataque elétrico pro Drifling, ele tem Dark pro Gengar e Dark pro Mismedius. O Gengar também poderia perder pro Psyc, no caso, que seria o Jack. Mas o Gengar vai estar nível tipo 37 e o Jack tá nível 28. E o ataque base dele é 60, tá ligado? Porque ele é um Pokémon filhote ainda. Embora ele evolui em nível alto. Então eu acho que se eu botar ele ele não vai tancar, saca? Uma das desvantagens sobre esse ginásio pra mim é que eu sei as respostas. Então eu não posso fingir que eu não sei, tá ligado? Eu não sei fingir que eu não sei. Então basicamente esse ginásio aqui ele é um quiz. Ele não é um quiz que fica alterando, ele é sempre a mesma coisa. Então a gente vai passar por aqui, ele vai mandar a pergunta pra gente, 3 mais 5 mais 7 e aí você escolhe e vai pro caminho certo, né? No caso eu já sei que a resposta seria na direita. Então a gente vai entrar na direita mesmo. É... Porque as portas não mudam. Se você encontrar aqui isso vai dar correto. E a gente sobe bonitinho e vai pro próximo. Esse é um ginásio meio claustrofóbico, né? Quando você erra uma porta você tem uma batalha, né? Então ele pode demorar muito caso você vai errando as portas. Como eu falei, como eu já sei então é mais de boa, tá ligado? Essa aqui é a porta do meio e vocês podem ir seguindo aí sem problema. O ruim do ginásio é sair também. E quando você sai desse ginásio ele... Você tem que passar por tudo isso aqui, ó. Tá vendo que eu tenho que subir aqui? Vai! Aí sobe o elevador. Aí vem pra cá e sai da porta, desce o elevador. Na saída vai ser muito agoniante, saca? Essa aqui eu sei que ficava na esquerda. A resposta. E depois na direita. Um gratuleixo. Eu nem sei se eu tenho que clicar nessa placa pra poder surtir o efeito de eu subir no bagulho. Eu acho que eu posso ir direto na verdade. Vamos lá. Mostrar as perguntas pra vocês, filhas. E aí é a direita. Não, era a direita mesmo. Pode ser a direita mesmo. Olha a cara dela, véi. Mano, a Fantina por alguma razão ela ficou com uma cara de um personagem adulto, grande. Só que embaixo tem aquele corpinho, entendeu? Eu não sei identificar porque nenhum personagem soa desse jeito. Olha o meu. Parece natural, saca? Tipo, é pequenininho. É um tib. Mas ela não parece natural. Eu acho que é por causa do cabelo, véi. Eu acho que é por causa do cabelo lá atrás e tinha a cabeça dela muito grande, véi. Eu não sei explicar, tá? Mas antes de mais nada eu vou salvar o jogo aqui, gente. Vou tirar o pocket de novo. Eu apertei o botão errado. Era primeiro Y, primeiro X e depois eu apertava o R. Porque a gente tem grande chance de perder aqui, mano. Detalhe pro Lúcio de Pokébola. Lúcio não. A vidraça de Pokébola lindona. Vamos lá então. Vamos batalhar. Nossa Senhora. Olha o tamanho da legenda, mano. O texto é quase meu tamanho, tá ligado? Ok, no problem. Vamos enfrentar ela. Como eu falei pra vossas senhorias, eu acredito ser uma batalha extremamente complicada, tá? Nós vamos enfrentar o Drifling que eu acho que a gente consegue ganhar de primeira com um ataque elétrico. Mas ele tem uma defesa chatinha também. Depois a gente vai enfrentar o Gengar. Que assim, a gente tem um ataque dark. ele não é stab. Vai dar muita merda. Eu acho que vai dar uma merda danada. Então vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui, velho. Bora, eu vou tentar dar um Thunderbolt aqui. Ele já vai usar Rex. Rex não, velho. Já vai começar a encher o saco. Eu vou ter que usar muito item de cura aqui, velho. Não morreu de primeira, velho. Esse ginásio vai ser complicado, velho. Agora ela vai se curar. Mas eu acho que ela não usa Hyper. Eu acho que ela usa Super. Ela usa Hyper. Ok. Ficou um tantinho de nada faltando. Ô, minha filha, o governo tá te dando verbo, hein, velho. Vai ficar só esse tiquinho faltando, velho. E usando o Hyper. Ah, se lascou. Tá bom. Eu ainda vou manter o Thunderbolt. Usou Hyper Potion de novo. Meu Deus, eu mal comprei item e a mulher aí tá gastando tudo que tem. vai. Ah, meu Deus. Ficou um filetinho de HP no tamanho do meu pinto. Socorro. Mano, eu vou manter o Thunderbolt. Aí, pronto. Se lascou. Tem que usar Hex de novo é otária. Beleza. O Drifling a gente conseguiu vencer. Ele seria o desafio inicial, né? Então, teoricamente, ele não seria tão difícil assim de a gente poder passar. Agora é o Gengar. Como eu falei pra vocês, o Gengar, eu poderia colocar o Jack. Porque ele tem bons golpes psíquicos. Mas, o que eu poderia fazer com um Pokémon que vai ter 57 de status de ataque? Não vai ter nada e o Gengar vai estar muito forte. Então, eu vou ter que investir no Alex nessa batalha. Ele vai ter que se provar um Pokémon merecedor do time. Porque ele já venceu um Ginásio sweepando a Lone e eu vou ter que meter o Bite, mano. Vamos ver o quanto o Bite vai tirar. Usou Confuse Ray que chata, velho. Se bem que o Alex tem um nível de amizade alto, mano. Tomara que ele consiga atacar. Ou pelo menos se curar, né? Filha da mãe, velho. Toma! Caraca, ela tá cheia dos efeitinhos e Barry e não sei o que e Confuse Ray. Vambora, vamos meter o Bite de novo, mano. Slut Bomb, caraca, que moveset chato, velho. Me deu Poison ainda, velho. Socorro, gente. Saí da confusão. Toma. Boa, boa, boa. O Gengar caiu. O Gengar caiu. Tá ótimo já. Nossa, tem que ter Shed Bunny ainda. Que chato, velho. Tipo, não surgiu efeito agora, velho. Chatíssimo, mano. Irritante demais. Ok. Cara, eu acho que a gente vai ter que colocar a Recruta ou Severino em combate, porque o Alex tá com Poison, velho. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso, velho. Agora seria Miss Medios, né? Que cairia pro Dark do Alex. De todo o resto, seria meme, tá ligado? Mas eu vou colocar a Recruta que pelo menos tá com o nível 39 ali. Se começar a Zedar pra Recruta, aí eu curo o Alex e boto ele de novo em em batalha. Nossa, que tela afastada que ficou. Porque era pro Alex estar aqui, não era pra Recruta. A Recruta tá tendo que ser de improviso, coitado. Olha que maneiro o estilo que saiu, velho. Miss Medios da Pokébola. Não, vou... Sei lá, mano. Vou meter um Whirlpool aqui, velho. Pra vocês verem a animaçãozinha bonitinha do Miss Medios girando. Ou não, né? Ou não. Como eu já vou tomar, mano? Deixa eu vir aqui o que eu tenho, velho. Eu tenho um Max Potion aqui, velho. E tem Hyper também. Só que eu não vou ter... Putz, velho. Cara, eu não vou ter nenhum Furril, velho. Que droga, hein, velho. Tá, eu vou usar Hyper Potion mesmo nele? Não! Não me chama de burro, por favor. Eu faço o possível, mano. O jogo é lagado, mano. Me entregaram o controle com problema, mano. E o jogo deixa, né, velho? O jogo deixa, mano. Quando você... O jogo deixa! No meio da batalha tá lá o Alex cheio de veneno cuspindo coisa, entendeu? E eu tentando entregar Hyper Potion pro Severino. Severino, irmão, tô bem, velho. O jogo deixa, velho. Vai se lascar, Game Freak. Vai te a merda, velho. Tá de brincadeira, mano. Eu vou ter que dar a Lava Cookie, velho. A Lava Cookie deu certo, hein? A quest da chave foi muito bom pra nós, mano. Pra tirar o Poison. Ok, vai pra baixo. Vai, eu, infeliz. Mano, agora, beleza. Gastei três rodadas pra fazer o que eu podia fazer em duas. Mano, eu vou usar o Brine, então, sei lá. Porque ele vai ter que sair com o Phantom Force mesmo. Tá de brincadeira. Vamos, Recruita! Ataca! Tu consegue! Boa! Toma! É pouco, mas toma. Agora eu vou mostrar o Whirlpool aqui. Se ela não descer de novo. Mas só usa o Phantom Force! Chata! Não tô de cara ainda que eu tentei curar o Svelino, velho. Pelo menos foi cômico, né, velho? Pelo menos foi cômico. Eu acho que vou ter que tirar a Recruta, velho. Vamos ver, ó. Gira, 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 rapaz. E tira muito pouco, mano. Talvez... Talvez eu pudesse curar a Recruta e manter ela em combate. Mas como eu acho que ela vai usar o Hyper Potion, talvez seja uma boa fazer a troca agora. Eu vou tentar. A não ser que ela só tivesse dois em batalha, né? Eu vou tentar fazer a troca. Vamos jogar o Alex de novo. Se ela for curar, aí não é tão ruim pra gente. Meio que recomeça a parada. Não, usou Confusion Ray. Errou! Porque o amor prevalece! Porque o amor prevalece! Usa Deslingling! Ai, que dor! Agora vai tomar mordida na cara! Paiasso! Sai daqui, Miss Medios! Seu fantasma com sombreiro. E o Alex ficou feliz ainda, viu? Ele matou e... Derrotei! Ficou mal felizinho, né? É bom cuidar dos pokémons a ponto de ter um bom nível de amizade, né? E agora com o All Together fica muito bom. Que simpática o jeito que ela bateu palminha. Achei muito simpático. Temos 9k menos o que a gente ganha dos caras lá na Mansion, né? Mas ainda assim o suficiente, né? Ok, conseguimos vencer. Agora a gente pode utilizar o Surf fora de batalha. Inclusive isso serve pra gente descer aqui e pegar a Rose Incense, né? Que é pra gente poder fazer ovos da Rosélia. E também tem outros efeitos também, obviamente. Mas ok, conseguimos pegar então o Surf. Conseguimos pegar os stickers da Fantina. Eu quero ver se eu consigo utilizar ele nas pokébolas pra fazer aquele efeito bonitinho. quando o Jack evoluir. E conseguimos Shadow Claw. A gente tem Shadow Claw e Shadow Ball agora. Ela fica lá com aquela cara de All Might, mano. Olha aquilo, velho. E T-Sonen! Parece essa que é a cara que ela tá fazendo, velho. Ok. Aqui eu não lembro se esse ginásio tinha saída. Por isso que eu falo pra escrever o claustrofóbico, tá vendo? Não tem saída. Eu tenho que fazer isso aqui pra sair, velho. Eu não lembro se ele tinha uma saída atrás. Eu acho que não tinha. Até porque quando a gente sai desse ginásio aqui tem uma cena pra gente participar, né? Então eu acho que você tem que sair pela frente. Que é onde você encontra a Cintia aqui, né? Ela vai aparecer pra agradecer o que a gente fez na vida dela. Na vida dela, assim. Nós somos um grande companheiro. Mãe, não é que o Lava Cook deu bom, velho? Fazer essas side quests às vezes salva, mano. Mas eu tenho que comprar for rio. Eu tô sendo um vagabundo, velho. Meu Deus! Mas esse ginásio não acaba, velho. Que agonia, mano. É um desce sobre escada eterno. Tá de louco, velho. Ok, no problem. Conseguimos isso aí. E a Cintia já tava ali, já. Ela disse que é muito difícil encontrar gente por aí e veio agradecer. Vê essa transição, mano? Essa transição foi bizarra, né, velho? Essa transição agora foi feita do Sony Vegas, velho. Bagulho esquisito, velho. E ela fala que agradece o que a gente fez na vila dela e que o Tinga Light tá começando a soar estranho, né? Antigamente ela achava que eles só eram uns caras meio esquisitos que falavam do universo usando roupa bizarra. Mas agora eles estão começando a soar mais estranho ainda, né? perigosos. E que a gente deveria seguir pra próxima ginásia que é a cidade de de Canalave, né? E... Porque lá tem uma biblioteca que se caso a gente tenha gostado da história dos lendários da região essa biblioteca vai explicar muito mais pra gente. Vocês vão lembrar dessa cena... Eu adoro música de Hard Rock, muito boa, velho. Desculpa, solta a fraga. Enfim, é... Vocês vão lembrar muito disso aqui da história do Sword and Shield. Porque esse aqui é muito parecido com o Sword and Shield, mano. Porque você entra na cidade aí você tem os monumentos dentro de uma caverna que citavam sobre os lendários que lá no caso seriam três ao invés de quatro, né? Porque não teria o do centro. É... Então... Você entraria na caverna teria a explicação sairia e teria um personagem te indicando ir pra uma biblioteca e iria pra uma biblioteca depois. Então isso é muito parecido. Algo similar acontece no XY também quando você vai pra biblioteca na penúltima cidade. Então eu não sei porque a Game Freak faz isso mas ela faz. É... Eu tenho que comprar item, mano. Não preciso comprar furria. Não posso andar por aí sem item, não. E aproveitar que a gente fez bastante dinheiro, né? Enfim, o Alex saiu muito bem. Eu sabia desde o início quando a série ia começar que o Luxray ia ser uma boa escolha. Legal, Heitor. Entrou certinho, mano. Só nota dois. É... É que eu tava olhando pra faixa de áudio da gravação aqui, Trey. Eu fico encucado pra saber se tá gravando ou não, Trey. No meio da gravação. Vamos pegar aqui a outra bolzinha bonita. Que eu tava querendo também. Vou pegar dezão. pra ganhar aqui a nossa Premiere, né? Ok. Eu preciso de mais Hiper Potion. Vamos carregar mais dez Hiper Potion. E vamos ver se... O review eu tenho quanto? Eu tenho vinte. Tá show de bola. E vamos pegar mais Furril. Então, como eu falei pra vocês, eu sabia, mano. Eu sabia que ele ia ser uma boa escolha. Até porque ele é um Pokémon versátil. E eu adoro ter Pokémon no meu time que é versátil. pra mim são as melhores escolhas. Embora eu esteja fugindo disso nas últimas duas tipagens que a gente tá fazendo, né? Até porque as últimas duas tipagens elas podem ser... Elas podem ter muito problema de dano sofrido. E eu não quero que isso aconteça, né? Ok. Aqui a gente vai poder entrar na cidadezinha do MTS Square. Aqui tem um item que eu queria pegar pra vocês pra mostrar, tá? Eu posso fazer um vídeo separado. Tá bom, gente? Então... Se vocês quiserem um vídeo separado coloca nos comentários mas eu vou explicar aqui pra vossas senhorias também, tá? Vamos entrar aqui então. Vamos colocar a Recruta pra ela poder seguir a gente estilo Naruto. Eu quero contar pra vocês onde fica o Amulet Coin, tá? Caso vocês queiram fazer o farm de dinheiro que eu tinha comentado entra aqui no parque de Heart Home e vem até aqui dentro e clica no botão de pesquisar que vocês vão achar o Amulet Coin. Eu já tenho, tá? Por isso que pra mim não tem tanto problema assim. Nossa, a Recruta tá me seguindo muito colado. Tá esquisito isso. Agora a gente vai sair e eu vou mostrar pra vocês ali na Mansão Pokémon onde fica esse farm, tá? Até porque fica certinho a rota já pra Canalave já direto, né? Canalave ou Canalave, né? Tem muita gente... Sei lá. É porque às vezes eu conheço as cidades antes e saiu o anime, entendeu? Então o nome fica como você lê, né? Vamos descer aqui então. Aqui a gente vai ter um farm que eu considero ser um farm bem... bem early game, tá? Porque depois que você ganha a terceira insígnia você já pode vir aqui fazer ele e isso é muito prático, tá? Você vai descer aqui na Mansão Pokémon que tem alguns itens que você pode pegar também. Os guardas não batalham então pode vir aqui de boa eles são só protegendo. Isso aqui é tipo um condomínio fechado, sei lá. Aí você vem até aqui coloca o Amulet Coin no Pokémon que você quer batalhar e batalha com esses dois aqui, ó. Você vem aqui e batalha com eles ganha o dinheiro com o Amulet Coin com o seu Pokémon segurando que é o item que eu acabei de mostrar como é que pega. Aí depois você vai rodar, 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 rodar um monte aqui e usar o Versus Seeker pra você batalhar com eles de novo. Então você vai batalhar com eles e ficar ganhando dinheiro infinito aqui. Toda hora que você batalha com eles você ganha 9k de cada um. Então é muita grana, cara. E a batalha é muito fácil. Eles tem Roséria nível 19, tá ligado? Então tipo a batalha é muito simples. Você vai vir aqui ganhar muito dinheiro e batalhar muito fácil. Outro item muito importante que você pode pegar é aqui dentro da Mansão Pokémon. Só segue o caminho pra você pegar o Smooth Bell. O Smooth Bell é um item muito importante pra você fazer o Pokémon ter muita amizade por você. no terceiro... Não, fica no quarto... No segundo, eu acho. É, no segundo. Fala com essa cidadã aqui e ela vai te dar o Smooth Bell. Como eu falei você coloca no Pokémon por exemplo o Budil. O Budil é um Pokémon que pra ele evoluir pra Rosélia ele tem que ter dois níveis de amizade. Então você coloca o Smooth Bell e deixa ele na sua party sem morrer. Ele não pode ficar fora de combate. Quando você fizer isso ele simplesmente vai evoluir pra Rosélia. Então o item também é muito útil pra você pegar e fica aqui na Mansão Pokémon que tem outros pra você pegar. Mas eu acho que daqui essas seriam as melhores dicas que eu poderia passar pra vossas senhorias. Então o farm de dinheiro é bom, tá? Eu fiquei aqui, cara meia hora batalhando com eles e peguei 400 mil. Então tipo assim eu fui lá, comprei roupa comprei um monte de item, tá ligado? Só não comprei Furril porque eu sou uma mula, tá ligado? Mas fora isso, tá assim. De qualquer forma o apoio bonito e o povo cheiroso era isso que eu ia dizer pra vocês e mais este episódio da nossa série de Pokémon Brilliant Diamond. Se possível deixa o seu gostei que ajuda muito mas muito mesmo a sua avaliação positiva de imensa ajuda pra essa série e para o canal. Muito obrigado por essa pessoa maravilhosa que está se inscrevendo dos episódios da série mal posso esperar pra começar a Legend de Arceus com vocês que vai ser do Cachilda e não esquece também de acompanhar nossa live em ti.live que está rolando exatamente agora. Um beijo no coração valeu, falou e até nosso próximo vídeo comentado. Uou!